Oi gente, eu estava até agora ali jogada na cama com dor de cabeça, nariz retupido, garganta doendo e aí resolvi olhar o meu canal e faltavam na hora que eu olhei a primeira vez 7 inscritos para 68 mil e aí eu resolvi colocar uma meta de hoje, eu falei na hora que eu fizer 68 mil que 7 inscritos pode levar um dia como pode levar, sei lá, 7 minutos, falei na hora que eu fizer 68 mil eu levanto e vou fazer um vídeo porque semana passada já não gostei vídeo no canal porque foi uma gripe gripe aqui em casa do marido essa semana sou eu, mas nada como meta para fazer a gente levantar da cama, né vou até colocar o vídeo aí que eu pedi Isa para gravar, do vídeo eu esperando dar os 68 mil eu estou aqui deitada, morrendo de gripe gente, uma dor de cabeça, nariz entupido amor, 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 moleza, mas ó, eu estou faltando nesse momento dois inscritos para fechar 68 mil e aí eu pedi ajuda nas minhas redes sociais para me ajudar a levantar dessa cama já até sentei, porque ó, 999, neste ano estava 999, alguém ah, pegou a hora até vou levantar gente, estou muito ruim, mas eu vou levantar agora e gravar o vídeo para vocês ai, que feliz, vamos esperar só um pouquinho para ver se ninguém se desinscreve ó, pode 68 mil, ah, preciso dar um print ti, 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 ti printei, ah rumo ao 100 pronto e aí eu levantei, tomei um banho botei um rebocozinho na cara para tirar o amarelidão e a cara de doente e vou ensinar para vocês como fazer uma capa para essas mesas de plástico sabe, essas mesas de plástico que a gente usa do lado de fora de casa e que com chuva, com sol e ficando feia, amarelada, manchada eu gosto de fazer capinhas com elástico para elas porque aí elas ficam protegidas fica bonitinha e a gente pode usar até aquela mesa velha que já está toda estragada então o que você vai precisar? tecido, eu gosto muito de usar chita porque a chita, ela é barata e qualquer tecido que você colocar no tempo no meu caso, eu coloco e deixo lá seis meses ele vai estragar com chuva e sol então eu compro chita porque é bonito, porque é colorido e porque é barato então quando fica velho, eu tiro, jogo fora e faço outra então você vai precisar de chita, de elástico e linha claro, e uma máquina de costura se você quiser e tiver paciência de fazer na mão, você pode até fazer mas se tiver uma máquina de costura, já agiliza então vamos lá que eu vou te ensinar agora a forma mais fácil de cortar é colocar o pano no chão pegar a mesa virar por cima marca mais ou menos uns quatro dedos quatro a cinco dedos de largura e recorta eu estou fazendo aí duas ao mesmo tempo porque são duas mesas e aí pronto é fácil de cortar e antes que eu comece a ensinar como é que costura isso dá logo aí seu like clique em curtir se você não está inscrito inscreve no canal porque eu vou contar uma coisa para vocês para a gente ter um canal a gente tem que se esforçar bastante e quando a gente está gripada o esforço é duplo olha como eu estou encharcada de suor só porque abaixei para cortar aquele tecido porque quando a gente está gripada o corpo qualquer esforçozinho é como se o mundo então clica aí em curtir logo antes que tu esqueça e vou ensinar como é que faz, tá? como é que costura como é que eu prendo o elástico eu prendo o elástico no tecido no ponto zigue-zague num ponto largo e bem folgado no zigue-zague para ele fazer o franzido e aí eu prendo o início deixa eu apagar a luz para vocês verem ó prendo o início vou esticando e costurando por cima ó e aí Música Música E olha como fica bacana, fica simples de fazer, baratinha. Essa chita, eu achei essa chita de poliester, eu só conhecia a chita de algodão e eu comprei ela, talvez a de poliester seja até mais duradoura para ficar aqui do lado de fora. Fica bonito, você não precisa ficar na agonia dessas mesas feias, porque todas ficam feias. E dá um toque bem mais colorido para o ambiente. Então, o vídeo foi rapidinho, mas espero que você tenha gostado, espero que você tenha dado o seu like. Espero que tenha valido. Espero que meu esforço gripada, porque estou aqui pingando de suor, tenha sido válido e que você aproveite bastante. Um beijo para vocês e tchau!